Música Hi everyone, tudo bem com vocês? Então galera, primeiramente Primeiramente Feliz ano novo! 2018, muita paz, muita alegria, muita saúde, sucesso, realizações, muito dinheiro Que dinheiro, eu tô precisando de dinheiro Enfim, gente, feliz 2018, né? No vídeo de hoje vai ser o vídeo sobre metas para o meu canal 2018, né? No ano de 2018, esse ano, e nós estamos em 2018 Então galera, uma das metas que eu coloquei assim, né? Que eu preciso de ter algum... de seguir É... colocar... eu vou tentar colocar... Vou tentar subir dois vídeos por semana Eu ainda não decidi os dias Assim, os dois dias Eu decidi um dia que toda quinta-feira vai ter vídeo novo Pelo menos eu vou tentar cumprir toda quinta-feira É certeza que eu vou ter vídeo novo Agora o outro dia eu ainda não decidi Se pode ser segunda ou terça Quarta não vai ser Pode ser segunda ou terça, sabe? Um desses dois dias Dependendo das coisas que eu tenho que fazer Que eu tenho que cumprir e tudo mais Mas quinta-feira é certeza que eu vou soltar todo vídeo Na quinta-feira vai ter vídeo E... é isso Então vai ter ou vídeo ou na segunda ou na terça E na quinta é certeza que vai ter vídeo Beleza? Então vão ser dois vídeos por semana A próxima meta que eu coloquei pro meu canal Que eu vou começar a gravar mais vídeos diferentes Dinâmicos Não só focada em intercâmbio Eu vou abrir sim outras tags e tal Sobre o meu intercâmbio Que eu tenho muita coisa ainda pra esclarecer de coisa de intercâmbio Então eu vou fazer tipo mais como se fosse... Eu tenho que olhar pra câmera Eu fico olhando pra mim aqui no celular É... Vídeos... Com outros temas, sabe? Vai ter o tema... Com certeza vai ter o tema de intercâmbio Vai ter... Vão ter vlogs Vão ter... É... Vai ter covers E que mais? Tags Então tipo assim Não vai ser um canal só de uma coisa Tipo só de intercâmbio Não vai ser só de intercâmbio É... Então eu vou trazendo mais informações ao longo do tempo Mas eu vou começar a gravar alguns vlogs Tipo sempre quando eu viajar Que nem aqueles vlogs que eu fiz Quando eu passei na casa das minhas primas E tudo mais Então a parte assim Pra descontrair um pouco também E não só ficar focado em uma coisa E vai ter vídeo de intercâmbio De processo de... Só de assunto de intercâmbio Então eu vou fazer também tags Tags Whatever Covers eu também vou fazer Então tipo assim É... Não vai ter só um rumo Sabe? Só um tema Tipo pá Intercâmbio Que nem teve no ano passado Mas eu vou trazendo mais coisas Mais informações Mais coisas dinâmicas Mais tipo vlogs Essas coisas assim Entendeu? E... É isso O rumo do meu canal Vai seguindo assim Sabe? Certindo uma linha assim E se eu não puder É... Gravar vídeos Eu vou publicar em alguma rede social minha Ou no Instagram Ou em todas as redes sociais É da verdade, né? Então é importante Se você me seguir lá Vocês vão ficar Atentos As informações E tudo mais Eu vou avisar pelas minhas redes sociais Principalmente no Snap E no Instagram Ai... E como assim Todo youtuber Assim, né? Tenta, né? A gente tem Uma coisa a seguir Assim Tipo assim Bater recordes e tal E então Vamos ver se nesse ano Eu chego a mil inscritos Mas tipo assim A gente sonha Entendeu? Mas vai que aconteça Né? Assim É uma meta Eu vou fazer nos vídeos E tudo mais Mas vamos deixar aí Mil inscritos, né? Vamos ver se até o final desse ano Dezembro A gente tenha pelo menos Mil inscritos aí Vamos batalhar Mas As minhas metas Desse ano São essas assim Sabe? Que eu compartilhei Para o meu canal Né? Com vocês Que é isso mesmo, gente Que eu vou ter Mais vídeos dinâmicos Alguns mais sérios Tipo Assuntos de intercâmbio Essas coisas Processo de intercâmbio Quanto que o intercâmbio leva Quanto tempo você precisa de fazer Essas coisas Eu vou fazendo mais vídeos Sobre o intercâmbio Nesse assunto Entendeu? Mas eu vou vindo Com coisas mais dinâmicas Entendeu? Não vai ficar só focada Em um assunto E vocês vão me dando Sugestões aqui Nos comentários embaixo Tipo Pode deixar tudo Tudo aberto Entendeu, gente? Ou na rede social Ou você me chama Num PV De alguma rede social Que tá tranquilo Me envia algumas sugestões Se você Tipo Ah, Elohan Eu acho legal Que você Faça um vídeo Sobre Não sei Aí você vai dar sugestão Entendeu? Mas É isso Eu vou gostando Bastante dos feedbacks Que vocês vão deixando Aqui pra mim Eu super Super curto E É isso Então deixem suas sugestões Aqui embaixo No vídeo E vou adquirindo Eu vou escrevendo Eu vou anotando Quando que eu posso fazer Que eu posso anotar O que que eu posso levar É E vamos aí, galera Vamos 2018 Entendeu? Vamos batalhar Vamos compartilhar as coisas E Vamos cumprir Né? Com meus objetivos Minhas metas Que Esse ano ainda promete Então Bora Bora comigo Então Então se você gostou Desse vídeo Dessas minhas metas Pro meu canal de 2018 Podem surgir Novidades Né? Mas a gente vai acompanhando Aqui e a gente vai contando Ao longo do Do ano Né? Se forem acontecendo Umas novidades Mas Por enquanto é isso, gente Eu vou me esforçar bastante Então toda Toda quinta vai ter vídeo E Ou segunda Ou terça Eu também vou soltar um vídeo novo Beleza? Ah, gente Liga o sininho Porque daí Toda vez que eu postar Ou na segunda Ou na terça Vocês vão saber já direto Na quinta Também, né? Na quinta Vai ter quinta Vai ter na quinta Mas é só Pra ficar aí Mesmo, né? Então é isso, gente Se vocês gostarem Se vocês tiverem gostado Desse vídeo Deem seu like Não se esqueça Porque ajuda bastante Meu canal com like Compartilha com seus amigos Com seus familiares E que 2018 Venha com tudo Para todos nós Muito sucesso Amor Carinho Paz Saúde Dinheiro Enfim, gente É isso Então O ano só está começando E Vamos com tudo E é isso, gente Me sigam nas redes sociais Mais informações Comentem aqui embaixo Sugestões Para vídeos E é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Bye